Oi, gente linda! É com muito orgulho que eu venho contar pra vocês que vai ter gorda em campanha de tintas! Vai ter gorda em campanha de beleza! Vai ter gorda em campanha de maxton! Bom, gente, eu não consigo esconder a minha alegria nesse momento. Não tem como fingir que isso não é muito legal, porque pela primeira vez, acho que na face da terra, vai ter uma gorda numa campanha de tinta de cabelo, meu amor! É isso mesmo! Eu tô na Liga Maxton, que é uma campanha da Embeleze, que é uma campanha que fala bastante sobre autoestima, sobre personalidade, sobre se revelar mais você com uma personalidade de tintura pra deixar o seu cabelo da cor que você quiser, da cor que tiver mais a ver com você. E pra isso, eles me chamaram junto com mais quatro meninas maravilhosas todas pra fazer parte dessa campanha que vai passar em Rede Nacional! Gente, é muita honra, muito orgulho e assim, um avanço imenso na indústria de beleza ter uma empresa que é totalmente voltada pra beleza, ter uma gorda na campanha. É tipo assim, cara... Amor! Nem tem palavra pra me expressar. Então eu resolvi fazer uma retrospectiva do meu cabelo, contar um pouco de como ele já foi, das cores que ele já teve e como eu me revelei ruiva e me mantenho ruiva há dois anos e o porquê disso. Bora! Vamos começar com o meu cabelo natural. Meu cabelo natural era castanho médio. Eu falo médio porque quando eu tomava sol, ele ficava castanho claro e se eu ficasse muito tempo sem tomar sol, ele ia escurecendo um pouco pro castanho normal. Então eu acho que era um castanho médio, né? Porque se ele clareava... Enfim. Um belo dia na minha vida, eu percebi que aquele cabelo não dizia muito sobre mim. Porque meu cabelo naturalmente, ele é liso. Então ele não é uma coisa que tem muita personalidade, sabe? E aí eu era mais nova, não sabia fazer tantos penteados assim. Eu achava que aquela cor não dizia muito sobre a minha personalidade. Então eu falei, cara, o que eu vou fazer nesse cabelo virgem pra ele ficar com mais a minha cara? Era uma fase que eu já contei em outros vídeos que eu era muito rebelde. Que eu queria chocar as pessoas. Então assim, eu pensava, cara, já que elas vão me olhar porque meu corpo é fora dos padrões, eu vou chocar elas com um cabelo diferentão. Eu fui lá e descolori da metade pra baixo do meu cabelo. E aí ficou descolorido, loiro, tipo... Só que ficou um loiro bem amarelado, assim. Eu percebi que meu cabelo não ficou muito zoado, ficou um pouco mais ressecado, mas continuou vivão lá. Aí eu resolvi o quê? Depois eu resolvi que eu ia patinar ele inteiro. Então eu descolori ele inteiro. Mas eu ainda não estava contente. Então eu resolvi jogar cores nele. Comecei com a roxo, da Violeta Genciana. Fui pro rosa, fui pro azul, fui pro cinza. E aí eu nunca me encontrava muito bem em nenhuma dessas cores. Eu achava todas muito bonitas. Eu gosto bastante de cabelo colorido. Mas ainda assim, eu não sentia naqueles cabelos a personalidade provocante mesmo que eu tinha, sabe? Aquilo era uma coisa muito mais fun, muito mais diferente, muito mais descolada do que de fato eu era. E foi assim, trocando de cabelo em cabelo, que quando eu estava com o cabelo meio verde, meio natural... O que aconteceu? Eu descolori, aí a minha raiz começou a crescer e ficou metade descolorido verde, né? Com tonalizante verde, metade a raiz natural. Aí eu pensei, cara, eu já tentei de todas as cores, já tentei de tudo. Não me encontro em nenhuma cor. Falei, quer saber? Vou tentar a única coisa que eu não tentei ainda. Ruivo. E aí, gente, quando eu vi meu cabelo ruivo no espelho, eu fiquei em choque. Porque imagina, né? A pessoa toda com o cabelo colorido, de repente, pá! Ruiva. Eu falei, gente... Sempre achei legal nos outros, nunca tinha pensado pra mim. Mas quando eu olhei, eu falei, acho que é isso. Acho que é isso. Só que, quando eu fui me transformar em ruiva, eu pintei no salão. Porque, óbvio, né, gente? Eu tinha o cabelo descolorido, ele tava um pouco fragilizado, ele tava metade de uma cor, metade de outra. Então, assim, eu achei que eu não ia ter habilidades o suficiente pra fazer isso em casa direito. Então, eu fui fazendo no salão. E aí, como todo mundo fala que ruivo dá um trabalhão e lá, 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 eu comecei a retocar no salão. Então, eu ia de dois em dois meses, mais ou menos. Só que, eu tinha mostrado umas referências de cabelo pra minha cabeleireira, e ela nunca chegava no tom que eu queria. Toda vez que eu saía do salão, eu saía meio frustrada, porque eu olhava o ruivo... Tava bonito? Tava. Mas eu olhava e pensava, cara, não era esse ruivo que eu queria, não era esse tom que eu queria. E a minha cabeleireira falava pra mim, calma, a gente vai chegar lá, eu tô construindo a cor, tô construindo a cor. Enfim, passou um tempo, eu resolvi que eu estava cansada de construir a cor. Eu falei, quer saber? Vou testar, pintar em casa mesmo, e se der certo, lindo. Se não der certo, eu volto no salão e ela conserta a minha cagada. Fui lá, escolhi entre várias personalidades de ruivo. Tinha 7.4, 8.43, 7.6. Eu olhei na caixinha a que mais me agradava, a que eu achei que tinha mais a ver comigo mesmo. E aí, claro, eu tenho que dizer que, né, a personalidade mais provocante me chamou muito a atenção. Então, em fevereiro de 2017, eu resolvi pintar o meu cabelo em casa com a Maxton 8.43, ruiva mais provocante. E aí, fui lá, revesti o banheiro todo, assim, né, porque o quê? A gente quer fazer bagunça em casa, mas não quer pintar as parejas de vermelho. Eu nunca tinha pintado o cabelo sozinha. O máximo que eu tinha feito era passar do tonalizante, colorido no banho, sabe? Aquelas coisas meio, tipo, ui, pegou, sabe? Pegou o que pegou, o que não pegou não pega mais. E aí, eu falei, cara, tintura, tintura permanente, tintura de caixinha, o que eu tô fazendo? Falei, bom, tudo bem, vamos lá. Já tô aqui mesmo, pintei o cabelo em casa. Não descolore nada, tá? Eu pintei em cima do ruivo que tava lá do salão, pintei, e quando eu saí do banho, que eu sequei o meu cabelo, eu olhei e falei, essa é a Juliana. Essa pessoa sou eu. Esse é o meu ruivo. Essa sou eu. E aí, uma coisa que eu sempre falo nos vídeos é que a 8.43 tem uma particularidade, né? Que ela desbota de um jeito muito, muito, muito bonito, que me agrada muito. Que ela não desbota pro laranja, ela desbota pra um loiro escuro no meu cabelo. Então, conforme ela foi desbotando, eu fui gostando cada dia mais dela, porque eu falei, cara, eu não preciso retocar com tanta frequência, porque ela desbota bonita, maravilhosa, incrível. Sem contar que, quando eu saía do salão, na hora que eu saía do salão, meu cabelo tava lindo, maravilhoso, incrível, brilhante, delicioso, macio. Quando eu lavava em casa no dia seguinte, meu cabelo ficava só vassoura. E eu achando que as tinturas faziam isso com o cabelo mesmo e tal, né? Então, eu falei, ah, tudo bem, todo mundo fala que pintar o cabelo com tintura permanente estraga. Só que, quando eu pintei com a Maxton na minha casa, o meu cabelo ficou maravilhoso. Durante dias, durante meses. Inclusive, ele tá sempre bem maravilhoso agora, aquelas que se acha, né? Daí eu falei, o quê? Você acha que eu vou continuar indo no salão, gastando dinheiro com uma tinta, que é boa na hora, mas depois deixa o meu cabelo esbagaçado? Sendo que, eu posso pintar com uma tinta na minha casa, no conforto do meu lar, no meu banheiro, uma tinta que tem um custo-benefício muito melhor, que é uma tinta que tem um acabamento de salão, e que ainda deixa o meu cabelo muito bem cuidado, muito bem tratado. E aí, claro, tirando todos esses benefícios práticos da coisa, a cor é uma coisa que me pegou muito, assim, pegou pelo meu coração. E é por isso que eu falei que eu tô super orgulhosa de fazer a campanha da Maxton, sabe, gente? Porque, assim, quando a gente se identifica com uma coisa, a gente quer fazer parte, a gente quer participar, a gente quer ser reconhecida, a gente quer estar lá, a gente quer estar junto. E pra mim, a Maxton 8.43 é muito minha personalidade, sabe? Ruiva mais provocante. E aí, lembra que eu falei que quando eu tinha o cabelo colorido, eu não conseguia me encontrar direito, eu vivia mudando de cor, nenhuma cor me deixava satisfeita, eu nunca tava feliz com uma cor só, eu queria sempre mudar, 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 mudar. Eu atribuo isso ao fato de eu não ter me encontrado com nenhuma cor antes. E aí, quando eu me revelei com a 8.43, eu nunca mais quis mudar, eu não quero mais mudar. tanto que há um tempo atrás, a tinta ficou fora de estoque, eu fiquei desesperada, fiquei tipo, quatro meses sem retocar o cabelo, porque eu não ia usar outra tinta, a não ser a 8.43, a ruiva mais provocante. Porque assim, gente, acho que se personalidade tivesse cor, a minha cor ia ser essa. Bom, contei o histórico aqui do meu cabelo, pra vocês terem uma ideia das transformações que eu já fiz nele, como eu me revelei uma ruiva mais provocante. Mas, acredito, eu tô contando isso porque, claro que eu queria contar pra todos vocês que eu faço parte da campanha da Maxton, não, obviamente. Mas também, porque, gente, cor do cabelo é uma coisa que tem muito a ver com você. E é uma coisa que a gente fala também bastante no roteiro da propaganda, que tem tudo a ver com o que a gente fala no dia a dia, claro, né, porque eles pegaram nossas personalidades pra colocar lá na propaganda. Mas que é uma coisa muito verdadeira, que é o seguinte, às vezes, a gente tá meio borocochô, tá meio triste, tá meio... Ah, sei lá, sabe? Você tá meio... na mesma. Tipo, na monotonia, assim, sabe? E você precisa de alguma coisa que faça você trazer a sua personalidade pra fora, você trazer mais você no seu visual. Tudo que a gente usa, tanto em moda, quanto em beleza, de maquiagem, de roupa, de tudo, de cor de cabelo, tudo, gente, é uma forma da gente se expressar. Então, não tem uma regra, não tem uma cor de cabelo que fica melhor pra você, pro seu tom de pele. Esquece isso, sabe? Porque a personalidade que você vai escolher pro seu cabelo tem que ter a ver com a sua personalidade. porque é você que tá se colocando pra fora. Como eu uso muita roupa esquisita, eu sempre brinco que a minha personalidade transborda pra fora e aí ela escorre na maquiagem e na roupa. Mas isso é a mais pura verdade. A sua personalidade transborda. E ela tem que transbordar também na cor do seu cabelo, também na cor da sua roupa, na cor da sua maquiagem, em tudo. Então, assim, busca o que realmente você gosta, o que realmente você tem vontade. E de repente, se revelar com uma cor nova de cabelo, pode mudar completamente a sua vida. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que eu não sei exatamente se tem uma relação direta, mas, se a gente acredita em coincidências ou não, jamais saberemos. A questão é, depois que eu fiquei ruiva, que eu pintei meu cabelo de ruivo, eu comecei a me sentir muito mais eu, tão mais eu, e tão mais poderosa em mim mesma, que eu conquistei muitas, muitas coisas nesses últimos dois anos. Uma delas saindo em uma campanha nacional. Ha, ha, ha. Mas a questão não é exatamente a cor que eu escolhi pro meu cabelo. A questão é, eu realmente incorporei e me apropriei da minha personalidade e transbordei ela de uma forma melhor pra fora de mim, de uma forma que expressasse muito mais eu mesma, de forma que tudo que eu fizesse, realmente tivesse a minha cara. E quando você faz tudo com a sua cara, você é muito mais bem-sucedida no que você faz. Porque você tá lá de corpo, alma e sinceramente em tudo. Bom, falei pra caramba aqui, então agora eu vou fazer o meu jabá, tá? Porque aqui eu estou na campanha, eu quero ver todo mundo assistindo isso em redes nacional. Uma campanha com cinco corpos diferentes, cinco meninas diferentes, cinco cabelos diferentes. Então assim, várias diversidades, sabe? Pra gente aplaudir, pra gente olhar e falar, caramba, isso é Brasil, saca? Mas também quero mostrar as novas caixinhas de Maxton, porque as caixinhas vão mudar, então já acho bom a gente mostrar essa mudança aqui. Que é o seguinte, tá vendo? Mudou a parte da frente e atrás, como quando a gente fala de Maxton, a gente fala na verdade de personalidade, não é uma tintura de cabelo, é assim, é você se colocando pra fora mesmo. Então, atrás, a gente também tem um corpinho um pouco mais distante, com as meninas vestidas mais ou menos na personalidade delas. Então, essa aqui é a morena mais influente, essa do meio é a ruiva mais enigmática, e essa aqui é a você mais iluminada. São novas personalidades, inclusive, essas personalidades muito na tendência. Vou gravar um vídeo só falando de tendência de cabelo, vocês me aguardem. Mas ficaram atentas, né? As caixinhas vão mudar, então prestem atenção. Estou ansiosíssima pra ver a 8.43. Eu quero saber de você, o que você faz pra colocar a sua personalidade pra fora? Se você já achou uma personalidade de tinta que combinasse com a sua, e qual foi ela? E eu quero saber também se você já viu a campanha no ar. Gente, passou até do Faustão, mano. Passou? Não, Faustão? Juro, gente, desculpa, eu tô muito empolgada com essa campanha, eu não consigo me conter, não estou me controlando hoje. E também me conta o que você achou das minhas transformações malucas de cabelo, porque eu amo fazer a retrospectiva do cabelo, porque nem parece que era a mesma pessoa do que é hoje. Fala a verdade, você não acha também? Gatona, um beijo gigante no coração, se inscreve no canal, deixe seu joinha, e a gente se vê na próxima. Beijo gigante. Vai ter gorda, vai ter gorda, vai ter gorda. Uh!